East Test! Duas leveduras frente a frente? Um experimento muito prático comparando duas cepas de ales inglesas. E aí, será que tem diferença real na cerveja final? Bem-vindos ao canal Cerveja Fácil e vocês gostaram bastante desse quadro de East Test. Em vez de Hop Test, são leveduras que a gente pega uma cerveja, explica ela em dois fermentadores e usa duas leveduras diferentes. E um teste que eu estava há muito tempo curioso para fazer, desde que a gente começou essa série, era comparar a nossa CN36 da Angel Whist, uma das cepas que eu mais utilizo na minha produção, com outra que eu também utilizo muito, que é a S04 da Fermentes. Em tese, as duas são cepas inglesas que produzem diversos destinos, principalmente inglesas, mas também eu utilizo muito em apas, ipas, enfim, cervejas aí que precisam de uma levedura um tanto neutra. E em parceria com a Produze, que é a importadora oficial das leveduras da Angel Whist, a gente vai colocar frente a frente essas duas cepas. Então, bora para a Brassage que a gente tem muita coisa para fermentar. Bom, a receita, eu resolvi ir para uma linha clássica inglesa, uma English Pale Ale, então a gente vai trabalhar com 4,5 kg de malt Pilsen e uns belos complementos de maltes especiais. 250 gramas de malte Caramelo 3, que dá mais ou menos 130 EBC, 200 gramas de malte Melanoidina, para trazer um corpo bem bacana para essa cerveja inglesa, e um ajuste de cor para chegar no acobreado com 10 gramas de Carafa 3. Essa é para uma leva de 20 litros. A mostura, aqui também, eu vou fazer bem alta, a 70 graus, para ver se tem diferença na atenuação, de quanto vai ficar a FG de cada leva. Então é interessante a gente trabalhar em um cenário mais intenso, para ver se realmente vai ter diferença de cada cepa. A mostura foi por 60 minutos, depois desse tempo, o moço já estava em uma cor maravilhosa, foi suspender o cesto, fazer uma lavagem até mais ou menos 23 litros, para a gente começar a nossa fervura. E a fervura também, vou usar o clássico lúpulo inglês, Fuggles, e vai de cabo a rabo, vai bastante até. Então a gente começa com 25 gramas de Fuggles. No começo da fervura, 60 minutos, depois, ali, faltando 15 minutos, mais 25 gramas de Fuggles, e no flame mount, a 0 minutos, a gente adiciona uma carga bacana de 50 gramas de Fuggles. E beleza, a gente faz o resfriamento e aqui a fermentação. Eu fiz questão de comprar dois fermentadores exatamente iguais, para a gente deixar tudo controladinho, para que a única variável desse teste seja a levedura. Então eu estou com duas leiteirinhas fantásticas de 10 litros aí. Nem fiz furos na parte de cima da tampa, deixando levemente desrosqueado, eu já vi um airlock e tal. Então está tudo bem, é para o CO2 ir embora mesmo. E claro, só coloquei umas torneiras bacanas aí, para poder facilitar o envase. E a fermentação foram 5 dias a 16 graus, e daí eu subi por 2 dias a 18 graus, para finalizar essa cerveja. E daí foi o dia do envase, uma cervejinha rápida de fermentar. A fermentação foi bem tranquila, e vale considerar que eu apenas hidratei as duas cepas. Enfim, eu estou fazendo 10 litros, a OG não é das mais altas, então eu acho que fica tranquilo para você fazer uma leva de 10 litros, sem precisar trabalhar tanto nessa levedura. E no dia do envase, eu passei para os barris, dois barris pets que eu tenho aí. Só fiz uma leve adição de Biofine, que a produz e também vende, que ajuda nessa clarificação, principalmente na maturação a frio, ou como eu utilizo de fato, que é no barril, porque vai ficar geladinho um tempinho ali, e vai servindo, e vai deixando ela cada dia mais límpida. A gente começou com uma OG de 1055, as duas levas, e na medição da FG, já pudemos ver grandes diferenças. A S04 terminou com a FG de 1015, bacana, era o que eu estava esperando, era o que eu estava projetando. E a CN36 terminou com a FG de 1010. Isso já coloca coisas bem interessantes para a gente já pensar aqui. E deixa uma coisa que talvez um pouco mais clara, é que não são a mesma levedura. A cepa pode realmente ser diferente, mas a gente vai ver isso no copo. Então, bora lá pegar essas duas brejas e servir lado a lado. Estão aqui as duas cervejas, duas English Pale Ale SBs, se você quiser chamar assim. Cara, deu para perceber uma diferença de clarificação. A S04 clarificou melhor, no barril e tudo mais. A CN36 ainda não terminou de clarificar. A cor é exatamente a mesma, só que uma está mais translúcida do que a outra. Então, vamos para o que interessa, o sensorial. Cara, isso aqui está muito legal. Bem maltadinha, tem um toque abiscoitado, caramelo. Tem uma leve esterificação, que para mim sempre eu associo com licor de cassis. Vamos ver a CN36. O aroma está bem mais limpo, mas também não está ressaltando a parte dos maltes, a parte do caramelo e tal. Tem uma leve esterificação, bem sutil. Está mais contido. Tudo está mais contido na CN36. Agora vamos para o gole. Nossa, dá para perceber. Um corpo, um residual, um adusticado. Cara, está redondinha essa breja. Nossa, bem gostosa mesmo. Bem maltadinha, bem a cara de uma escola inglesa mesmo. E agora para a CN36. Nossa, são cervejas totalmente diferentes. É engraçado que a CN36, ela atenuou mais. Ela tem uma sensação de secura e também de amargor. Parece que o amargor está mais alto, mesmo sendo o moço exatamente igual. Aqui tem uma sensação de que ela é mais seca, mais lupulada até. Não ressaltou tanto a parte do malte. Ressaltou mais a parte do lúpulo. E a S04 ressaltou mais a parte dos maltes, o adusticado deles. Enfim, é uma coisa interessante. Eu acho assim, depende do que você quer para a sua receita. Eu gosto muito da CN36 por conta da baixa esterificação dela. Então, uso muito para BR Ale, para Cream Ale, para IPA, para APA. Quando eu quero ressaltar só os lúpulos ou quão neutra é a cerveja. Eu acho que o S04 já vai para uma linha mais de deixar a cerveja com residual, deixar ela um pouco adocicada e tudo mais. Então, para algumas cervejas que você quer dar a cara inglesa mesmo, eu acho que compensa. De repente, uma cerveja mais maltada, que você não se importa tanto com a FG, você quer corpo, sei lá, uma oatmeal stout, uma stout, uma brown ale, uma porter. Eu acho que casa muito bem. Assim, eu já fiz trocentos estilos com essas duas cepas. Só agora, colocando lado a lado, que eu consigo perceber diferenças claras. Porque eu já utilizei S04 em receita de Red Ale, e depois eu mudei para essa, em stout, enfim. São, de fato, assim, na prática, é substituível. Só que tem diferença. Daí é interessante você ter conhecimento disso, para você fazer aquele ajuste fino na sua receita e pensando qual característica que você quer valorizar mais. Mas é muito legal esse tipo de teste. É algo que dá um trabalho do cão. Vocês não têm noção. Galera, mas você só dividiu um monstro e fermentou. Tem que fazer todo o planejamento de fermentadores, de espaço, temperaturas, e depois no Kizer, o tempo de cada barril, assim, é uma loucura. Mas eu sei que vocês gostam bastante. Então, deixa seu like e deixa também nos comentários que outras leveduras da Angeoist, que é a patrocinadora aqui dessa série, que você quer ver lado a lado contra opções do mercado. Aqui no Brasil, a Angeoist trabalha com as leveduras BF16, BF27, que são laggers. Tem também a CS31, que é uma EI ou belga, para fazer Season, a CN36, que é uma EI neutra, principalmente focada em estilos ingleses, mas dá para fazer outros estilos americanos. Tem a CY115, essa bem focada para estilos americanos, seria um substituto para o US05. E também tem duas outras cepas mais esterificadonas, a W008, que é para Reefweizen, para Vitibira, que vai puxar bastante notas de cravo e banana. E também tem a WA18, que é essa bem mais focada em Weisbeer. Deixa aí nos comentários, estou doido para a gente fazer a próxima experiência com as cepas da Angeoist, que você já pode encontrar em tudo quanto é brewshop aqui no Brasil, porque eles têm preço bom, levedura de qualidade. Tá bom? Mas o teste mostrou que são cepas diferentes, então vale a pena você testar e decidir qual que você vai utilizar naquela receita favorita que você tem aí na sua casa. Tá bom? É isso. Um abraço. Boas brechas. É só segunda-feira, mas... Alguém tem que se sacrificar aqui por vocês. Cheers.